O tempo lhe mantém de estar Constante das suas adagas Meus olhos sempre volto a procurar Suas falhas Por que quando libera a alma Para fora da boca Os céus serão abanados E as contas noves Virei os garros Sua vida é fêmea Purita em seu cinto Silvagem príncipe O sol é toda a história E vir o lugar Inscreva-se Com o local E os ingerido Enscreva-se Cláudas Como se preparou em seu silêncio Para o seu preságio de morte viveu Ceda-se intensas Ceda-se intensas Ceda-se intensas Mas hoje você passará Se rumou desconhecido Mas hoje você trilhar O medo que eu condenar Mas hoje você louvar Abaixo ao par as forças Mas hoje você louvar O ícone e seu ouro O tempo mantém distante da sua daga Os meus olhos sempre volto a procurar Suas falhas porque quando liberar Alma para fora da sua boca Os céus serão abalados As colunas do abismo vão aqui te resgatar Sua enfermeará Eu tenho voz Achada bem O tempo mantém distante da sua daga Os meus olhos sempre volto a procurar Suas falhas porque quando liberar Alma para fora da sua boca Os céus serão abalados As colunas do abismo vão aqui te resgatar Sua enfermeará Eu tenho voz Achada bem Eu tenho voz 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 Legenda Adriana Zanotto